Galera, nessa live eu vou intitulá-lo, aliás, nesse vídeo gravado, que provavelmente eu vou estar trazendo uma live sobre esse tema. Hoje eu vou ver se eu consigo gravar no YouTube, no TikTok e no Instagram. Agora, eu vou falar sobre o governo que é igualar o Brasil matando o pobre. A política econômica desse governo é a mesa da ditadura empresarial militar, em que os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais na maior miséria. E ainda usavam desculpa, primeiro tem que engordar o bolo para não poder dividir. Mas a divisão do bolo era o seguinte, 99% do bolo para a elite econômica, 1% as migalhas para o pobre. É igual está acontecendo hoje em dia, é por isso que eles fazem campanha contra o lockdown, é por isso que eles fazem campanha contra o distanciamento social, porque querem matar pobres para ficar só os ricos. Mas eu quero ver se eles conseguirem esse êxito de matar todos os pobres do Brasil. Eu quero ver se madame vai ter coragem de limpar banheiro. Eu quero ver se madame vai ter coragem de limpar suas mansões. Não, não vai né, eu quero ver se dono de empresa de ônibus vai dirigir os ônibus das suas empresas. Eu quero ver se os donos das empresas e das indústrias vão pegar a mão na massa. Não, não vão né, mas não percebam a importância da classe trabalhadora. E nem esses bestas desses neoliberaloides idiotas, é como diria o amigo Ted Herr do canal Reflexão. Não existe intelectual de direita. A direita é toda, 90% da direita, vamos dizer para não ser injusto, é tudo desprovido de capacidade intelectual, eles pensam menos do que o meu cachorro vira-lata. E a hora que o meu cachorro vira-lata é muito mais inteligente, em diga de passagem. Mas a política de extermínio do humilde, a política de extermínio, a fome, a miséria extrema, já estava acontecendo, a pandemia é só uma desculpa. O discurso neoliberal é o Estado mínimo para pobre e Estado máximo para rico. É por isso que eles são contra o imposto sobre grandes fortunas, é por isso que eles são contra os ricos pagarem mais imposto do que os pobres. Os pobres, no regime neoliberal, têm que pagar mais imposto. É a lógica do sistema. E é como diria o ex-presidente Lula. Veja bem, companheiro, os ricos liberadores são tudo desprovidos de capacidade intelectual e não percebem que o pobre é solução e não é o problema. Porque o pobre, tendo poder aquisitivo, o pobre compra mais um arroz, feijão, o pobre compra picanha, o pobre compra televisão, o pobre compra telefone celular, o pobre compra, vai comprando, vai cobrando e a roda da economia vai girando. Mas esses burros, esses profissionais de capacidade intelectual não percebem isso. Assim não pode, galera. Por isso que, por isso que, é, eu digo, pobre não é o problema, pobre é a solução. É basicamente isso, galera. E no mais, deixe seu like, dê o joinha, dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, vou deixar na descrição aí embaixo os números das contas bancárias e muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês vão assistir esse vídeo.